A paz de Deus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal CCB Transparente. Pra quem não me conhece, eu sou o irmão Mário, sou membro da congregação que está no Brasil, mas aqui no meu canal, é um canal de opinião, conteúdo aqui não é um conteúdo apologético, apologista, da CCB. Olha, eu tenho grande consideração, meus irmãos, pelo povo da CCB, pelos irmãos que em vida, Deus já deu a graça de eu conhecer, com quem eu já partilhei momentos especiais de comunhão, de alegria, virtude, algum sofrimento e alguma também comemoração, alguma obra alcançada. Mas eu fico muito decepcionado e muito triste ao perceber o fanatismo, o fanatismo entranhado no seio da igreja. E quando eu digo o seio da igreja, eu falo entre a irmandade, nas veias da igreja. E isso me entristece. Não é difícil perceber esse fanatismo e, às vezes, uma arrogância que se manifesta e que eu percebo, de certa forma, que, às vezes, nem é de propósito. Mas ainda assim está lá, existe, se manifesta. Quando abre-se o espaço para uma conversação com estranhos ali, não sendo amigos, pessoas abrem um assunto polêmico para ser discutido por membros da congregação, envolvendo ou não pessoas de outra denominação, sempre tem problema. E eu sei que também as pessoas de outras denominações, talvez, tenham essa reclamação em comum com a gente. Porque talvez observam que seus membros, seus irmãos, também são ignorantes nessa questão do comportamento social com o próximo, com a própria irmandade. Mas isso é uma coisa que me incomoda e eu queria falar aqui no canal. Hoje eu me peguei pensando sobre qual é a proposta do meu canal e meditando bastante o que eu pretendo com isso, o que que, aonde eu quero chegar, quem eu quero atingir com isso. E percebi que houve a necessidade de resposta, de um esclarecimento. Por que, irmãos, eu critico, às vezes, a igreja? Critico. Eu critico a denominação, seu posicionamento ministerial, ou, às vezes, mesmo, isolado de algum grupo da irmandade? Critico. Mas as minhas críticas, para que ninguém fique também pensando que eu faço críticas baratas, não. As minhas críticas, qual é a minha intenção com isso? Não é desconstruir a força positiva que a igreja tem conquistado nesse centenário de existência. Mas é desconstruir esse matutismo espiritual que nos torna alvo até de críticos um pouco mais incisivos com suas críticas. Porque, irmão, se dermos motivo, se dermos motivo, não dá para escapar que alguém critique e até tenha razão. Eu falo do fanatismo da irmandade com relação ao preconceito contra outras denominações, ao exclusivismo, a esses posicionamentos, porque eu acho isso negativo. Isso é reprovável diante de Deus. E o que eu pretendo com isso? Eu pretendo, se possível for, não com uma pretensão e uma presunção própria para a minha própria vaidade, para o meu próprio ego ser amassageado, ser amassageado. Mas eu pretendo que se eu pudesse, com as palavras, com alguma reflexão, com algum ponto sendo levantado, pensando que estou falando com adultos e não com crianças, como o próprio apóstolo Paulo disse, se estamos falando com, não estamos falando mais com meninos, então não vos crio com leite, mas com manjar. Mas se os que frequentam aqui, os que buscam resposta na internet, vêm para o YouTube em busca de resposta, ou são curiosos, tomara que não estejam ainda no leitinho. Porque às vezes, vêm aqui, tem muitos falastrões, tem muita crítica, tem muito assunto pesado e polêmico. E tudo isso, bom ou ruim, é um tipo de manjar, porque é pesado, porque é consistente, é forte. É fora do assunto do leitinho, não sei se os irmãos estão entendendo. O leitinho são assuntos fracos, corriqueiros, assuntos que são praticamente o coletivo entre a irmandade. O seio social da irmandade, às vezes, todos estão prontos para o leite, mas nem todos estão prontos para o manjar. E o que eu pretendo? No meu canal, eu pretendo dar esclarecimentos, eu pretendo elucidar, eu pretendo trazer clareza, transparência, lucidez, para que se você já é um bom cidadão do céu, um representante do céu na terra, se torne melhor ainda. Quando eu critico, irmão, não quero que ninguém saia da igreja, eu não estou convidando ninguém a sair. Não estou, quando falo de algum ponto, levanto algum ponto negativo na igreja, querendo dizer que se você for para outra igreja, você vai ser mais feliz, vai ser mais completo, vai encontrar com a verdadeira consistência, o verdadeiro manjar espiritual, não. Por que os manjares espirituais, as grandes questões, os grandes enigmas, os grandes mistérios, eles são desvendados de acordo à dispensação do Espírito Santo pela sua, pela misericórdia de Deus? E de acordo à comunhão da Irmandade, de acordo a alguma necessidade especial, de acordo também, o Senhor achar graça, de acordo haja santidade no culto que é ofertado ao Senhor. É possível alcançar coisas inefáveis, para tanto, é necessário que estejamos preparados. Se você estiver curiando na internet, a fim de buscar preparação, venha, peça para o Senhor discernimento, peça para o Senhor colocar um filtro para que um monte de besteira, um monte de conteúdo contaminado que tem aqui dentro, que não venha ferir a tua santidade, os teus bons propósitos, o teu bom desejo, as tuas forças, não venha minar as tuas forças. Mas a proposta dos meus vídeos, a proposta dos meus vídeos é trazer lucidez. E eu vou criticar quando for necessário, porque crítica, apesar da palavra parecer negativa, é algo positivo. Porque não são com elogios e bajulações que se constroem um bom caráter, bom conhecimento. Não é dando tudo que o filho quer, que o filho retribui de forma positiva. E isso é cientificamente comprovado. Há pais ricos que dão tudo para os filhos, e os filhos estão nas drogas, os filhos estão revoltados contra os pais, os filhos boicotam os bens dos pais, a fim de herdar as suas cadeiras e o seu dinheiro. E às vezes aquele que não teve nada, mas o pai deu uma boa educação com base no amor, alicerçado na comunhão do Espírito Santo, o filho estava preparado para os não da vida. E quando vem o sim, ele é grato. Quando ele alcança o sim, ele é grato. Então, é necessário entender essas coisas para saber a vantagem de estar em um lugar bom, em um lugar especial. Como sempre falamos entre nós, somos um povo zeloso, especial e de boas obras. Muitos povos são zelosos, especiais e de boas obras. Muitas pessoas. Porque o Senhor olha cada um de forma individual. Quando o Senhor for julgar a igreja, ele não vai julgar a igreja como um todo. E lá, justos e inocentes serão ou culpados de um todo, ou inocentados de um todo por causa do coletivo. Não. Seremos julgados de forma individual, porque a salvação é individual. A prestação de conta é individual. Então, tente amadurecer. E se gosta do conteúdo, se entendeu a nossa proposta, continue conosco. Ajuda, se quiser dar sugestões, se quiser comentar, deixa o teu like, se inscreve e indica para outras pessoas também. Deus abençoe e a gente tem mais conteúdo para ir postando, tá bom? Fiquem com Deus.